Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Francielle e hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre o aplicativo Descobrindo o Segredo. É um aplicativo que vem fazendo muito sucesso por aí na internet, mas você sabe do que se trata esse aplicativo? Esse aplicativo é um aplicativo espião e ele vai te ajudar a monitorar um celular de forma remota e sigilosa. Isso mesmo, você pode monitorar o celular à distância, esse aplicativo você consegue monitorar tanto o celular Android quanto o iOS e você vai conseguir monitorar quantos celulares você quiser. O primeiro ponto de alerta que eu quero te dar é que Descobrindo o Segredo é vendido apenas no site oficial. Existem algumas outras plataformas como o Mercado Livre, americanos, que estão tentando vender esse produto, mas não faz o menor sentido porque é um produto virtual. Hoje em dia existe uma série de aplicativos espiões, mas nem todos são confiáveis. Alguns vão acabar danificando o teu aparelho, de repente fazendo travar, às vezes até mesmo roubando as tuas informações ou então fazendo com que a pessoa que está sendo espionada descubra que o seu celular está sendo monitorado. E isso não é legal. E o aplicativo Descobrindo o Segredo é super confiável, não vai travar o teu celular e a pessoa também não vai saber o que você está fazendo. Então, se de fato você quiser monitorar algum celular e for comprar esse aplicativo, eu vou deixar o site oficial aqui embaixo para que você dê uma olhadinha com um pouquinho mais de calma. Esse aplicativo é super seguro e sigiloso, ninguém vai saber que você está monitorando o celular de ninguém, pode ficar super tranquilo. Muitas pessoas aí adquirem esse aplicativo principalmente com o intuito de monitorar seus filhos. Nessa nova geração, as crianças começam a usar o celular muito cedo e é arriscado você deixar um celular de forma livre na mão de uma criança de, sei lá, 6, 7 anos. Você não sabe o que ela está fazendo. Então, dessa forma, você monitorando sem que ela saiba, ela vai agir naturalmente e você vai ver de fato o que ela está fazendo por suas costas. Isso é muito importante porque evita bastante problemas aí futuros, né? Principalmente com as mamães de meninas. Então, esse aplicativo, ele ajuda muito, principalmente os pais. Esse aplicativo, ele também é muito bom para você que está desconfiado, de repente, do seu parceiro ou da sua parceira. Muitas pessoas buscam o aplicativo com esse intuito de saber o que seus parceiros estão fazendo. Se, de repente, eles estão conversando com outras pessoas, o que eles estão conversando e se, eventualmente, estão até traindo. Vou te falar um pouquinho mais sobre as funcionalidades desse aplicativo antes de você decidir por qualquer coisa. Descobrindo o Segredo, ele tem diversas funcionalidades. Entre elas, ele vai te dar acesso ao Instagram e WhatsApp e aí já dá para descobrir bastante coisa, bastante coisa mesmo. Porque você vai ter acesso a fotos e áudios. Você também vai conseguir ter acesso à gravação de telefonemas, qualquer chamada que for recebida ou feita pela pessoa. Você vai conseguir ter acesso à galeria de imagens, à localização em tempo real. Você também vai conseguir ver qual que é a porcentagem de bateria que a pessoa tem, entre outros benefícios. É um aplicativo super completo e que veio para revolucionar o mercado de verdade. O aplicativo Descobrindo o Segredo é super fácil de usar, não tem o menor segredo. Assim que você adquirir, vai ser enviado para o teu e-mail e você vai receber lá todo o passo a passo do que fazer. Qualquer dúvida que você tenha, basta você entrar em contato com o suporte que eles vão te ajudar. É isso, gente. Eu espero ter te ajudado. Eu vou deixar o site do Descobrindo o Segredo aqui embaixo para você entrar lá e dar uma olhadinha. Inclusive, tem alguns depoimentos de pessoas que já utilizaram esse produto e aprovaram. Você pode entrar lá, olhar tudo com calma. Assim que você adquirir o seu produto, ele vai ser enviado para o teu e-mail e você vai conseguir ter acesso lá imediatamente. Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em te responder. Beijinhos e até uma próxima.